Oi, oi pessoal! Começando aqui mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vamos de receitinha. Receitinha que você vai fazer aí na sua casa e não vai se arrepender. Tem batata doce aí na sua casa, então já corre lá e pega para a gente fazer aqui essa receitinha. E se não tiver, vai lá, compra rapidinho para a gente fazer do mesmo jeito. Isso daqui, gente, fica muito bom. Eu tenho certeza que vocês irão amar. Aqui eu tenho três batatas, a gente vai cortar em rodelas. E a grossura das rodelas, pessoal, você pode cortar aí da grossura que você quiser, certo? E eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, não perde tempo. Já se inscreve, não esquece também de estar ativando o sininho para receber as notificações do canal. Porque aqui todos os dias tem vídeos novos. Então é muito importante que você ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Já me conte aqui nos comentários de qual cidade que você me assiste. Eu quero saber até onde esse vídeo chegou. Eu me chamo Valéria e falo aqui de Mato Grosso. Depois que a gente cortou aqui as nossas batatas doces, ficou assim. Esse é o momento em que a gente vai temperar. Se você quiser estar substituindo o que eu vou colocar aqui, tudo bem. Aqui eu coloquei sal. O sal é a gosto. Você coloca o tanto que você quiser, certo? E aqui eu dou uma misturada muito bem, né? Que é para misturar o sal aqui com as batatas doces. Já me conte aqui embaixo nos comentários, pessoal, do que vocês mais gostam. Batata doce cozida, batata doce frita, a batata doce assada, o doce da batata doce. Conte-me aqui embaixo nos comentários. Aqui eu coloquei páprica picante. E vou colocar também orégano. Fica muito bom, pessoal, colocar orégano nas batatas. Fica muito saboroso. E o que eu coloquei aqui é tudo opcional. Peguei aqui uma forma e vou colocar aqui uma colher de sopa de óleo. Pode ser azeite também. E espalhar muito bem aqui na forma. Depois que eu espalhei, é o momento em que a gente coloca aqui as batatas dentro da forma. E essa receitinha cai super bem para você fazer aí na sua casa, no almoço. Eu tenho certeza que muitos irão amar. E a gente levou para assar no forno a 180 graus por 30 minutinhos. E ficou assim, gente. Olha, já estão assadas aqui as minhas batatas doces. E sem falar no sabor, que fica muito bom. Vale super a pena você fazer aí na sua casa. Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque o resultado disso daqui, gente, é incrível. Fica crocantezinho por fora, saboroso e macio por dentro. Faz aí que eu tenho certeza que vocês irão amar. E volte aqui para me contar nos comentários. E é isso, pessoal. Já vou finalizando por aqui. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.